Essa aqui é uma arvizinha que eles cortaram aqui. Com certeza eles fizeram um tapirizinho aí em algum lugar próximo daqui, mas já tem um ano e meio, dois anos que eles passaram aí. Esse aqui é o restante dela. Ficou pendurado aí, cortaram ela aqui. Esse cara vive sem precisar de nada, eles querem uma tocha de fogo, um facão e um machado, eles não querem mais nada. Eles precisam disso e da floresta em pé. É isso que eles precisam, de mais nada. A probabilidade deles estar vivos ainda é muito grande. Não é dessa vez que... Eles são muito espertos, cara. A preocupação, assim, de acontecer um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um garimpeiro, encontrar com eles. Mas eles mesmo morrem assim por uma doença, alguma coisa, vai ser meio difícil. Agora se encontrar com um madeireiro, com um garimpeiro, alguma, dessa espécie aí, aí, com certeza, se eles puder matar eles, eles não vai dispensar, não. E aí, o que a gente conseguirá? Um garimpeiro. Um garimpeiro.